Live todos os dias na Twitch, segue lá, ativa o sininho de notificação, twitch.tv barra Castela Masque. E aí pessoal, Castela aqui, com mais um vídeo, e dessa vez fazendo um box rápido aqui, do meu mais novo mouse aqui, acabou de chegar, acabou. Então, já deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, live todos os dias na Twitch. Vamos abrir aqui, vai ser só um review mesmo, o unboxing só pra deixar registrado, novo mouse aí, da Logitech aí galera, o G403, já faz um tempo que eu tava querendo esse mouse. O meu atual aí é esse Razer aqui, mas já tá com problema, então, eu preferi agora montar um kit full Logitech, então é um mouse que eu recomendo, na verdade é o G403.0, é um mouse que eu super recomendo. Sai da caverna, aqui tem um logo aqui da Logitech, aqui tem adesivozinho. Aqui tem um manual de instrução, ninguém nem lê. Aqui tá o bichinho aqui galera, aí sim mano, novinho em folha, família. O USB dele não é banhado a ouro, mas já é de boa qualidade. A fiação dele, eu acho que padrão, é um metro e meio. A qualidade dos cabos aí, ó, ele é encapado, aquele encapado reforçado. Olha aí o mouse, ele é um mouse a laser, Logitech 400 e 3.0. Ah sim, ele tem um pezinho aqui atrás, ó. Se vocês quiserem, deixa eu tirar aqui. Aqui, ele tem aqui um peso, acho que tá na caixa. Se vocês quiserem adicionar, pro mouse ficar mais pesado. Mas eu prefiro que o mouse fique, quanto mais leve, melhor. E aí a gente vai ver aqui, aqui tem o botão do DPI, o scroll, mais dois botões aqui. Muito top, hein, pras lives aí, hein. Lembre galera, live todos os dias na Twitch. Vamos ver o bichinho funcionando. Olha aí, família, o bicho já instalado aí, ó. Ó os LEDs do bichinho aí, o RGB. Claro, se instalar os drives, né, o programa da Logitech, a gente faz a programação dos LEDs, tá. O mouse é muito bom, tá. Optei por ser um mouse leve, fica melhor na jogabilidade, principalmente nos games FPS. E é um mouse que eu super recomendo aí. Logitech 403 Aero. Super recomendo, galera. Então valeu, like todos os dias na Twitch, hein, galera. Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal aí. Falou, pessoal, abraço. Tamo junto, a gente se vê nas lives, todos os dias.